Olá pessoal, hoje eu estou fazendo, hoje não, esses dias eu tenho feito aqui um embolso é um embolso aqui sem usar o prumo e sem ser distorcido no caso a gente vai botando, vai embolsando uma camada fina só para acompanhar o muro para dar uma estética um pouco melhor, entendeu? Sem gastar muito aqui ó, foi feito esse muro aqui, os outros ali de trás, aquele ali, esses outros aqui tudo dessa forma, e agora eu estou fazendo essa aqui ó essa parede aqui ó, deixa eu pegar o foco aqui ó, essa parede aqui é descida escada ela faz uma curva para ali assim ó, ela é boleada o que acontece, aqui está muito torto, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo mas está vendo ó, só estou acompanhando a própria parede aqui no caso desse lado aqui ó, a gente dá uma enchida onde precisa ali e aqui em cima fininho, vai ser isso aqui ó ele está fazendo isso aqui, aqui somente três, quatro paredes foram no prumo quatro paredes que são aquelas dali ó, de frente ali, que eu comecei a colocar no prumo e aí ele falou que não precisava botar no prumo, mas aí também pegou pouco as três paredes dali foi acompanhando também aquela muritinha ali e essa daqui essa daqui no caso aqui estava muito torta, essa aqui tem o prumo, por quê? eu tive que botar outra parede do lado aqui foi massa, que é assim aqui ó, isso aqui é massa aqui ó, aqui é massa mas lá embaixo, vocês repararam lá embaixo lá eu tive que fazer outra parede lá, levantei outra parede todinha, aqui foi massa e algumas partes aqui pegou meio tijolo foi pegando meio tijolo, meio tijolo aí um, um, embaixo tem uma parede ali uma outra parede do lado entendeu? economiza esteticamente e fica bonito entendeu? não fica aquele negócio todo torto, entendeu? olha com a parede de frente lá ó assim, de frente você nem consegue ver se está fora de prumo aqui ó lateralmente aqui também não, porque essa parede aqui não está totalmente torta ela está meio boleada, porque isso aqui também é um muro de contenção com um bloco aqui ó ali eu estou chapando a massa nessa aqui, eu estou chapando a massa com a colher dou aquela acertada e venho com a desempenadeira venho com a desempenadeira vou desempenando, desempenando, até achar que está bom entendeu? mas está ficando legalzinho aqui ó ainda mais porque essa parede aqui é boleada ali ó, aqui na frente aqui ó está vendo um exemplo aqui ó, onde esse ali me acompanha aqui ó aqui alguma coisa eu vou ter que dobrar porque está muito está vendo? está muito torto porque senão eu vou ter que encher muito entendeu? isso aqui eu vou ter que encher muito essa parte toda aqui ó aqui no caso esse buraco aqui foi um uma coméia que tinha aqui de abelha aí foi retirada dessas abelhinhas pequenininhas ali tem uma ainda só que a gente retiramos, foram cinco cachos passamos né, transferimos as abelhas que tinha para as cinco cachos daquelas abelhinhas pequenininhas essas aqui ó no caso é essas aqui ó tem um mel gostoso pra caramba ó está aqui dentro, está aqui trabalhando aí ó tem um furinho delas ainda acho que já está aí o nome da abelha não sei dizer qual é o certo essa daqui é uma pretinha já está aí a outra que tinha ali aí tiramos passamos para a caixa agora apareceu uma outra aqui no caso não está aí mas eu não tampei ela não ela está aqui ainda aqui ó ela saindo olha lá e é isso aí valeu pessoal agora e é isso aí Obrigado.